Deixa o seu like aqui, pra me deixar feliz, se inscreva aí, vamos brincar, vamos lá! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura, isso mesmo, gente! Só que dessa vez, eu estou aqui na frente da nova casa do lagartixo, isso mesmo, ele está morando num circo, porque ele é um palhacinho! Brincadeira, é porque a casa dele parece realmente um circo, vocês não acharam? Eu achei bem parecido mesmo, é um bobão, um bobo da corte, muito louco também, adoro fazer umas piadas bem boas! Inclusive, já vim aqui pra passar umas férias, trouxe toda a minha mala, e é aqui mesmo que eu vou ficar! Eu vou ser o rei dele, ele vai ter que me servir, deixa eu bater na porta! Pode entrar! Ui gente, ele está meio grosso, né? Licença! A gente não vê ninguém aqui não, calma, eu vi um pezinho lá atrás, eu vi um pezinho verde lá atrás, escondido! Bum! Ah, eu gostei! Como é que tu me viu? Ué, não é muito difícil, não é uma coisa verta assim, ó! Ah, cara, eu achei que eu estou escondido! Escondido de onde? Eu bem que te vi! Ai, ai! Mas e aí, meu irmão, que saudade que eu estava de ti, meu amor! Ai, que lindo! Saudade, meu fofo! Ai, gente, ele estava um pouco meloso, carente! Não dou nada, meu brode! Meu fofo! Ó, deixa eu te dizer, trouxe aqui minhas mochilas, tá? Então tu pode guardar num lugar bem bom pra mim! Pode guardar minhas mochilas, por favor! Que tanto de mochila é essa? É porque eu vim pra passar uns dias aqui, talvez uns meses ou anos! Tô entendendo, se a mochila tá dentro do guarda-roupa! Tá bom, isso, deixa aí mesmo, tá? Deixa eu só vestir aqui meu item básico! Pronto! Ah, quer dizer que vou... O que foi? O que você tá batendo em mim? É que eu tô batendo em você! Tá sim, me deu umas porradas que eu não gostei! Deixa eu te falar! É que assim, agora eu sou teu rei! Hã? Então assim começou a tua visita e também sou teu rei, você vai ter que me servir! Queria saber o que tu fez aqui pra me esperar de janta! Ai, eu fiz uma coisa muito gostosa, acho que você vai gostar! Sério? Ai, meu Deus! Eu também acho que eu vou! Me mostra! Cadê? Ai, jingle bells, jingle bells! Ai, não quero alho não! Tá cru isso aí! Pode ir assando um franguinho, uma sobremesa! Tá, 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 tá bom! Você vai gostar disso aqui! Eu gostei bastante da tua casa, sabe? Tô dando uma olhada nela! Ovo! Ai, não quero ovo! Ovo eu como lá em casa! Casa? Tá nojento? Não tenho dinheiro! Desculpa, mas é porque isso daqui eu como lá em casa! Tá, uma salada gostosa! Ai, não! Essa salacicha parece que tá ali há 50 anos em conserva! Isso aqui é um miojo! Miojo tá meio grande, né? Eu nem quero esse miojo! Tá, tá bom, tá bom! Miojo eu também como em casa! Eu trouxe isso pra você! Ai, obrigado! Não precisava! Tem também uma garrafa de vinho! Meu Deus, não precisava! Mentira, eu precisava sim! Obrigado! Não precisava se incomodar! Precisava se incomodar bastante! Cala a boca, Renato! Um pãozinho australiano! Não queria incomodar! Queria incomodar bastante se não tivesse tudo isso na minha cabeça! Cala a boca, Renato! Tô ouvindo tudo o que você tá falando! Gente, eu tô triste! Meu celular quebrou! O celular dele quebrou de verdade! E eu não tô nem zoando! Ai, gente! Eu tô tão triste! Então deixa o like nesse vídeo pra me ajudar a encontrar um celular! Gente, a minha tela inteira quebrou! Deixa o like pra eu comprar um celular! Tadinho! Mas não tem problema! Você é rico! Seu pai tem dois empregos! Ai, quem me dera, amor! Não, fica triste! Para de olhar! Para de olhar pro celular! É que eu tô olhando pra ele! Eu tô bem triste! Eu não consigo parar de olhar! Eu quero alegria! Eu quero alegria! 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 Eu sabia que... E vai me dar um celular novo? Ai, então tá bom! Tô feliz! Gente, eu tô aqui na tua casa! Olha que legal! Eita, tá... Gente, hein? Ai, meu Deus! Tô indo pra outro lugar! Ai! O que que é isso? 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Lagartício! Olha onde a gente veio parar! No mundo de Yamangas! Por isso que a pane aconteceu! Meu Deus do céu! Gente, vocês gostaram do meu visual de menino gato? Pois é, espero que tenham gostado! Tô até com as minhas orelhinhas de gatinho em meu traje! E eu já vou começar essa partida! Vou só esperar entrar mais alguns jogadores! Se todo mundo não sair! É claro! Mas é isso, gente! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Calma! Já tá lotando! Lotou, lotou, lotou! Vou começar! Start! Começando em... Ui! Calma, gente! Deixa eu começar! Começa logo! Ai, que grosseria que vocês estão! Ai, eles estão de sacanagem! Meus anjos! Vocês têm que parar também de sair! Porque senão eu não consigo começar! Obrigado! Vamos ver o que eu sou! Ami, agora é a hora que a gente muta, né? A hora que tu muta, né? Tem que mutar? Não, brincadeira! Não vou mutar não! Tu vai perder a graça! Tá! Então tu vai ouvir eu falando assim... Ai, gente! Meu Deus! É o lagartixo! É o lagartixo! Ai, o que que houve, gente? Ai, meu Deus! Já morreu! Alguém já morreu! Rosa! Confia! Aonde, meu filho? Aonde você viu isso? O que? Eu tenho lixo! Tava me seguindo! Na vida eu sou ele! Ué! Confia! Confia! O nome do cara é eu que matei! Ah, eu vou botar nele! Se não for, eu vou botar no roxo! Eu também! Eu tenho certeza que é! Rosa, confia! Azul, certeza! Usando os outros! Gente, vocês estão tão me ajudando! O cara falando que é azul, mas o azul sou eu! Eu acusando os outros! Eu acho que ele ia dar o tônico! Rosa, eu não sei o que eu devia dar o tônico! Hum? Ele disse assim, azul acusando os outros! Mas quem tá acusando os outros é o roxo, não é o azul! Será que eu vou botar em quem? Amino, rosa? Eu vou botar no rosa! Claro, eu também! Ele tá falando tanto rosa, confia! Rosa, confia! Nossa, se não for, eu vou ser tombado! Porque eu tô jurando que é! O tom vai ser grande! Azul! Gente, como assim? Vocês não dão tônico! Gente, rosa, roxo! Quê? Esse rosa realmente tá se contradizendo nas palavras! É! Mano, rosa e vermelho, confia! Quê? Só tem um impostor, criatura! Como é que é rosa e vermelho? Ai, é o roxo, Amin! Acho que a gente votou errado! A gente votou errado, Amin! Não é ele! Ai, que saco! Ai, meu Deus! Já começamos bem! Eu vou apertar o botão! Vou falar é o roxo! Ainda tô tentando, Amin! Eu vou olhar nas câmeras! O bicho não sabe falar uma coisa, senão eu não sei... É o vermelho! O vermelho... Foi tu que aperteu, Amin? Não! É o roxo! Então, né? Pode votar em mim! Quê? Meu irmão falou que tinha sido ele! Eu não tô entendendo! Você tá louco! Você tá jogando ou tu tá entendendo, irmão? Que tá jogando! Ai, que péssimo! Vocês são horríveis! Vocês estão me ajudando bastante nessa partida, meus amores! Essa família é muito unida! E também muito oriçada! Briga um pouco ou pra ajudar! É o azul, o menino rato! O menino rato! O que? Vocês são doentes! Menino rato! Vocês são doentes! Amin, tu também não pode partir assim! Pra lagartixa, ó! Pra agressiva, senão eu vou achar que é tu! Ah, mas eu não sou nem obrigado, né? Já estão imputando eu, quietinho, no meu canto! Você pode absolutamente nada! Esse vermelho também tá estranho, Amin! Quem acusou? Por que que estão te acusando? O que que tu fez? Eu vou perguntar o que eu fiz! Oxi! Que isso? Que delícia! Amigo! A gente tá pensando em alguma coisa errada! Vamos apertar o botão de novo! Esse é o problema! Esse vermelho já tá abandonado! Aqui está com esse ventre! Não vai deixar a gente jogar! Eu vou ficar do lado! Eu quero jogar! Impostor, faça o seu papel! Mata a gente! Caramba, cara! Eles não estão deixando nem a gente jogar! Ah, esse que é o problema, né? Menina, a gente nem jogou ainda! Nem jogamos, caramba! Que merda! Que merda! Aff! Amigo, tá estranho! Oi? Tá estranho! Como assim? Eu não fiz absolutamente nada, cara! O vermelho fica parado! O vermelho é pra sair, gente! Não saiu não, amiga! Saiu? Não saiu! Pra mim, ele tá aqui ainda! Tá, vou votar em você, Anny! Só porque eu não sei quem... Ah, então vou votar em ti também! Tá, pode votar! Não, votei! Vou no azul! Vou no verde! Correu atrás de mim! O lagartixo! Amigo, vininho, saiu! Não, não sei! Não, não sei! Você não é! O cara resumindo a nossa vida! Que merda! Nem jogada! Aqui só a gente consegue jogar mesmo! Tá acusando o pró do negro! O verde? O verde! Ah, vocês são muito sem graça! Não joguei direito, gente! Credo! Sabia que era tu! Mas, amores, esse vídeo vai ficando por aqui! Meio que eu achei, assim, loucura! Né? Cara, que loucura! Tu foi impostor de primeira! Eu fui impostor de primeira! Aí, eu disfarcei bem! Mandei todo mundo pra fora! Sobrou eu e tu aqui na sala, sozinhos! Então é isso, gente! Deixa o like, se inscreva no canal! E é isso! Eu disfarcei bem! Pode falhar! Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!